É em homenagem a meu mano que partiu pra nunca mais voltar E a todos que se foram, é MCDD, humildemente canta mais ou menos assim Tchurundarundá, Tchurundarundê, é tão difícil viver sem você Tchurundarundê, Tchurundarundá, você partiu pra nunca mais voltar Tchurundarundá, Tchurundarundê, seu mano DD, canta pra você 11 do 9 de 2006, na Cristiano Machado um acidente aconteceu Ligaram para mim, pra que, pra me avisar, que nesse acidente meu mano foi falecido Só que eu duvidei, não deu para acreditar Fui no local da tragédia, para confirmar De longe eu avistei, um carro todo amassado Tinha também na calçada, um corpo deitado Quando me aproximei, que eu fui acreditar Era mesmo meu mano, e se foi pra não voltar Mano, que tanta falta, que você nos faz Você parte, foi morar com Jesus, que Deus proteja, descansa em paz Mano, que tanta falta, que você nos faz Você parte, foi morar com Jesus, que Deus proteja, descansa em paz No dia do velório, foi tanto sofrimento Só de lembrar, dói demais, eu não aguento Quando me sepultar, não deu para acreditar Que ele tava partindo, para nunca mais voltar A filha que ele deixou, quando lembra dele chora E toda família, até hoje não conforma Era tão querido, muito trabalhador Era considerado, tinha muito valor Mas infelizmente, ele nos deixou Foi morar com Jesus Cristo, para o seu Deus o levou Mano, que tanta falta, que você nos faz Você parte, foi morar com Jesus, que Deus proteja, descansa em paz Mano, que tanta falta, que você nos faz Você parte, foi morar com Jesus, que Deus proteja, descansa em paz Quanto mais o tempo passa, a saudade aumenta mais Mano, Claudio, amor querido, que você descansa em paz Num belo domingo, mamãe fui visitar Cheguei, bati no portão, ela atendeu a chorar Fiquei triste, magoado, não deu para me manter Abraacei, mamãe querida, e comecei a dizer Por favor, não chore, o céu está brilhando Seu filho tá com Jesus, lá de cima, te olhando Eu sei que eternamente, nunca vamos desprecer Valeu, mano querido, por tudo pode crer Mano, que tanta falta, que você nos faz Você parte, foi morar com Jesus, que Deus proteja, descansa em paz Mano, que tanta falta, que você nos faz Você parte, foi morar com Jesus, que Deus proteja, descansa em paz Mano, que tanta falta, que você nos faz Você parte, foi morar com Jesus, que Deus proteja, descansa em paz Tchurundarundá, tchurundarundê É tão difícil viver sem você Tchurundarundê, tchurundarundá Você partiu pra nunca mais voltar Mano, quanto mais o tempo passa A saudade aumenta mais Que Deus te proteja, que você descansa em paz